Olha, já virou rotina para a produção do Balanço Geral Alagoas receber reclamações dos nossos telespectadores pela falta de iluminação pública em Maceió. Gente, existe um trecho entre as orlas de Cruz das Almas e Jatiuca que é simplesmente sinistro passar por lá. Tá difícil. Neto Mota esteve lá e mostra pra gente agora aqui no Balanço Geral Alagoas. Eu estou exatamente aqui em uma área de divisa das orlas e dos bairros de Jatiuca e Cruz das Almas. Por aqui existe um passeio público que é muito conhecido. Tem uma ciclovia e também um grande calçadão bem extenso por vários quilômetros que também segue aqui durante toda a paisagem de praia. Maceióenses e turistas passam por aqui, mas à noite especificamente num trecho que fica por trás de um grande resort, na verdade um grande hotel. Esse trecho está considerado como crítico por causa, como vocês podem ver e constatar, da falta de iluminação. Pelo menos sete postes aqui estão sem as luzes ou com as luzes apagadas. O Josivan que está aqui do meu lado foi quem entrou em contato com a gente pelo Pajusap. Josivan, quando eu cheguei aqui eu fiquei impressionado como é que você ainda se confia em passar aqui atrás diante de tantos casos de violência, crimes. De onde é que você vem e por onde é que você pretende chegar passando por aqui? Então Neto, satisfação. Eu largo do estágio de sete horas e preciso passar por aqui em direção à Cruz das Almas até o São Jorge. E a gente vem notando que já faz um tempinho que já está apagado, a gente já entrou em contato com a CIMA e até o presente momento ela não se pronunciou. Foi aberto também um protocolo pelo WhatsApp da CIMA, mas até agora nada. E a gente até entende que se for furto de cabo e que seja feito um serviço melhor. Porque a gente passa, a gente vê as tampas abertas que isso facilita também o furto de cabo. Da caminhada do seu estágio até a casa onde você mora, esse é o único trecho que você passa nessa situação ou tem outros trechos onde a iluminação deixa a desejar? Tem outros trechos. Lá, inclusive no São Jorge, tem um trecho também, tem um quarteirão que está apagado já, vai fazer duas semanas e ainda não foi resolvido. Então no seu percurso, pelo menos dois trechos não apresentam iluminação? Se dois trechos não apresentam iluminação, são dois trechos importantes. Tanto aqui como a passagem de turista e o próprio pessoal da cidade e lá, o pessoal que desce na Josefa de Melo para ir até a sua casa. Já ouviu algum caso de assalto ou outro crime que foi praticado aqui nessa região? Aqui não, lá em cima já. Semana passada o pessoal estava de moto cometendo esses delitos. E fica numa região, a região do São Jorge na verdade, especificamente perto de onde? Ali na Josefa de Melo. Então vamos reforçar então o apelo do Josivan e de todos os moradores, praticantes de exercício físico também, que passam aqui nessa região que fica entre a orla de Cruz das Almas e também entre a orla de Jatiuca. Falta de iluminação não só aqui, como o próprio Josivan falou lá no São Jorge. A gente vai em busca então da superintendência de iluminação de Maceió para saber o que é que está impossibilitando aqui que essas luzes sejam acesas. aqui da região da orla de Maceió, Neto Mota. Olá Neto, muito obrigado pelas informações. E nós entramos em contato com a superintendência municipal de iluminação pública aqui de Maceió. Estamos até agora, 7h33, aguardando uma resposta, aguardando um retorno. Então, quem está acima da assessoria, presidência, direção, diretores, nos assistindo agora, mandou a resposta, não para a gente, tá? Quem mora lá nessa região, Cruz das Almas, São Jorge, Jatiuca, está difícil o negócio por lá. E não é de agora, faz tempo. E não é de agora, faz tempo.